Bom dia, Paula. Bom dia, Maíta. Tava com saudade já de você, né? Quando a Paula vem, ela deixa tudo colorido, tudo alegre. Fala pra gente sobre esses dois sucos de hoje. Vamos lá. Hoje eu trouxe pra vocês o suco, um modelo de um suco verde, que é o suco tradicional. Ele acelera metabolismo, ele ajuda na função intestinal, ele contribui pra perda de peso. O outro é um suco pra prevenir e diminuir a celulite. Então a gente pode trocar ele pelos refrigerantes, por exemplo. Com certeza, né? Vamos falar primeiro do suco verde? O que vai nesse suco? O suco verde, basicamente, ele é verde. Então ele vai uma folha de couve, um pepino, rodelinhas de gengibre, três a quatro folhinhas de hortelã e um copo grande de água de coco. Então, basicamente, todos os ingredientes pro liquidificador. Então, água de coco. Fácil de fazer, de preparar. Super fácil. Coisas que você tem aí na sua casa. E é assim, ó, a pergunta básica de todo mundo. Ai, pode coar? Até pode, tá? Porque tem gente que não gosta. Mas lembrando que o quê? Ele, sem coar, tem uma quantidade de fibra muito maior. Automaticamente vai ativar a saciedade também mais rápido. Prontinho? Prontinho. Bom, e a questão de adoçar o suco? Então. Toma puro? Tem gente que toma puro. Olha que lindo que fica, né? Ele fica lindo. Dá pra ou tomar puro, ou adoçar com adoçante, ou com mel. Mas o interessante... Eu vou provar puro, né? E a gente não coou, né? Não. Coou, mantendo a quantidade de fibras bem elevado, que ativa o nível de saciedade mais alto. Ele é bem erdidinho. Prevalece o gengibre. Muito bom. Então, agora a gente vai falar pra prevenção de celulite e pra ajudar no tratamento. Então, o que nós vamos colocar no liquidificador? O chá verde, que ele é um chá termogênico, que você pode comprar de sachê e tá infundindo na água quente, ferveu a água, coloca um sachêzinho em uma xícara de água quente, um sachê, abafa, deixa infundir e pode usar ele. Aqui eu usei o chá verde pronto, que a gente compra em supermercado normal. Aí nós vamos colocar duas rodelas de abacaxi, tá? Abacaxi rico... E ele ajuda na celulite? Ele previne em agir. Ajuda, ajuda. Por quê? A maioria dos ingredientes que nós estamos colocando aqui, eles são diuréticos. Então, automaticamente vai diminuir essa retenção de líquido e aí a celulite nada mais é do que a inflamação da célula. Então, a gente vai tentar melhorar isso aí com o suquinho. Lembrando que a mudança de hábito alimentar é o principal. O suco é um complemento. Aí nós vamos colocar uma maçã. A maçã foi lavada. Inteira. Certinho. Nós não vamos tirar a casca pra manter também a concentração de fibra. Então, a gente só vai tirar a semente e o miolinho. Então, tudo coisa fácil e rápida de preparar, né? Então, assim, o que a maioria pede é o quê? Dá pra trocar no café da manhã? Dá, porque é um suco extremamente nutritivo. E, por exemplo, eu não sei a quantidade que esse suco vai dar, mas a pessoa pode tomar um copo, esse suco e deixar o restinho da geladeira e tomar durante o dia? Eu trouxe, ó, o que eu trouxe do verde, você viu que é uma porção. Uma porção. Esse aqui vai dar mais. É pra tomar de duas até três vezes por dia. Ah, então você bate e deixa na geladeira e vai tomar. Pode deixar e tomar. Ó, e esse aqui, ele é bem grosso. Tem uma cenoura inteira agora. Uma cenoura inteira. Uma cenoura, uma maçã, duas fatias de abacaxi. E aí a gente vai colocar um pouquinho de gengibre. O gengibre é muito gostoso. O gengibre, ele acaba dando assim, ele aumenta a absorção de micronutrientes, então ele contribui bastante, ó. E gelo. Nem vai água, porque a água já vai com o chá verde. Nós usamos o chá verde como base, mas nada impede de trocar. E ele vai ficar bem grosso também, né, Paula? Também, ó. O ideal é a pessoa não com ar, né? Olha, uma vitamina. Esse é pra celulite. A mesma coisa. Se eu quiser colocar um mel, um adoçante, fica com tênis. Mas a maior, ó, eu não vejo diferença. A melhor maneira é tomar tudo natural. Rico em vitaminas, rico em minerais, contribui pra bem-estar, saúde e tudo. Lembrando que pra sábado que vem teremos mais dois sucos, né? Mais dois. Um suco seca-barriga. Olha aí, gente. E um suco pra ativar aí o bronzeado. O verão tá aí. Então o ideal é a pessoa fazer os quatro, né? Já, faz tudo em completo. E vai tomando. Meu amor, mais uma vez, muito obrigada. Tá bom? Obrigada a você pelo convite.